A perfeição, não é, Galena? Nossa, gente, como eu tô bonitinha aqui! Eu tô com poucas papas na minha irmã. Não tem isso de jogo, gente. Eu jogo junto com vontade. Se eu sou boa ou não, eu tô aqui pra dar aula. Eu não tô aqui pra ser a melhor de todas. Olha, já tô estressada. Eu tô falando sério. Desconfiei, eu já matei. Eu tô falando, ó, Renata. Ai, Ademir! Tô, nenhaim. Nenhaim, seu sofá! Nenhaim, então eu já vou te matar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, que eu já vou matar. Nossa, eu já ia falar várias palavras proibidas pra eu estar aqui. Não é pra dar o gosto, tá? Não dá live, não. Não. Eu nem sabia que ela tava em live, gente. Eu nem sabia que ela falou. E é fã, né? Tá dizendo que é meu fã. É fã, e nem sabe que eu tô em live. Eu amo esses fãs de hoje em dia, os fãs do século 21. A DMT é em dinheiro e usa roupa feia. Oh, meu Deus! Que roupa feia, filha da puta! Você é moda agora, o Esquadrão da Moda? Eu não vou mais tempo. Você é o Esquadrão da Moda agora, bonitona! As minhas roupas são tudo belíssimas. Belíssimas as minhas roupas. Gente, a roupa dela tá fria, dá mais estela pra ela que ela tá precisando de dinheiro. E aí, eu só preciso pra tacar no seu cu! Ai, que delícia ver, bebê. Eita, tem uma criança aqui, mulher. Eita! Ô, menino, você vai beber? Tá pra nisso, ué, se fosse uma criança lésbica. É mesmo, a DMT. Ai, não tem. Gente, eu não acredito que é a DMT. Não sou eu, não. Ai, eu queria essa lanterna. Ai, veio pra mim. Eu queria uma lanterna também. Gente, eu tô sem lanterna, eu tô sem nada. Eu só tô com criança. Fodinha isso. Desde quem pegou a vacina, quem pegou a vacina, não seja, não seja. Eu não vi quem pegou a vacina, eu não vi. Você viu quem pegou a vacina, sua LED? Vou quebrar esse tempo. Fala pelo rádio do Killer, filha da puta! Sou a rainha do tempo, eu vou quebrar o tempo. Ó. Você viu quem pegou a seringa? Caralho. Me transformei. Que merda é essa? Que merda é essa? Não pera, porque vão tentar reviver ele. Eu acho que é a Anitta que tá com a... Gente! Não, eu saí faz tempo já! Oxi! Eu saí aqui faz tempo! Eu vou dizer. Eu só confio na Felipa, porque eu vi ela em terraço. Não, deixa eu falar uma coisa. Sabe na hora que você morreu, alguém de vocês dois morreu? Vão beber e ficar na surdinha. Eu morri. E quebra o tempo, quebra o tempo, quebra o tempo, quebra o tempo. A Demi tá bebendo sangue. Eita, é a Lisa, é a Lisa, é a Lisa e a Demi então. É a Lisa e a Demi, é a Lisa e a Demi. Mata a Demi, mata a Demi. Vai morrer, madrinha, safada. Gente, tô me acusando, tô me acusando de uma coisa que eu não fiz. A Lisa tá escondida. Mata essa velha, eu tô chegando. E a Lisa também, tá? Tchau! Aaaaaaah! Gente, ela não é velha não. Eu sou o Led, eu sou o Led, eu acho. Eu sou o Killer, eu sou o Killer. Brincadeira. Eu sou o Led agora. Mata essas filhas da puta. Eu amo. Nossa, esse povo é muito burro, hein? Ai amiga, vai tomar no cu ali, vai se fuder. O que? Era tu? E ela e o que? Não era eu nada. Amigo, acha essa piranha, acha essa piranha. Não, não sou eu não, não sou eu não. É a Lisa. É o Scheng, eu vi a sua amiga morrendo na minha frente, eu juro. Eu tava junto com ela na hora que ela morreu. Eu tô até aqui no negócio de matar. Ai, ei, ei, ei. Não vai pegar. E você do mal também? Não, mulher. É você que é aqui, né? Não sou eu, mulher, eu juro. Não seja sonsa. Amiga, é a Scheng. Eu juro pela sua mãe morta. É a Scheng. Ah, então é a Scheng. Porque a minha mãe você não pode falar nada não. Amiga, eu juro. É a Scheng. É esse sapato. Eu tava na hora que a Nina morreu. Eu tava junto com ela. Mão. Pior que eu tô achando que ele não vai matar? Gente! Eu acho é Tommy! Eu acho muito é Tommy! Suas filhas da puta! Enquanto eu tava lá, você tava focado em mim? Vai se fuder, sua vagabunda! Gente, eu só quero uma coisa. Eu juro. Nenhuma partida tá me perseguindo, me seguindo. Agora, quero só ver se vão começar a me perseguir. Eu só quero ver. Como eu acabo aqui? Alô! Eu quero saber quem é a tiração do mundo trânsito. Só para os inocentes. Isso, evidentemente nem respondeu, hein? O quê? Oi, Demi. Tô educada, não. Eu falei só o inocente. É, amiga. Não falou nada. Amiga, não adianta. Pega aí, bagulho. Puxa! A Corey, gente, lamento. Não dá pra jogar com a Corey. Não dá pra jogar com a Corey. Porque você é sempre o killer. Não importa se você é inocente, você é o killer. Porque do jeito que ela entrega as pessoas... Ah não, Corey. A gente tem um segredo, entendeu? Não tem nada! Você fala pra todo mundo segredo! Eu tô fudido, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ela já decretou minha morte. Eu quero saber também que segredo é esse. É um segredo de irmãs. É um segredo de quando a gente nasceu, ué. Você vai beber? Ela veio eu pegando a seringa. E agora? Eu vou ter que reviver pra ela não desconfiar de mim. Ai, eu ouvi alguém bebendo aqui. Eu ouvi alguém bebendo aqui. Eu me transformo, né? Eu me transformei também. Eu me transformei também. Aqui o velho. Quem você quer matar? Quer matar... É a Corey que viu você bebendo? Mata, mata a Corey. Corey é quem? Eu não sei quem é ela. Eu também nunca sei assim não, também. Não sei quem você quer matar. Ah, eu matei alguém aqui. Vai ficar muito na cara. 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 Gente, eu quase morri no final, porra. Gente, olha, deixa eu falar. Então, eu fui reviver, mas o Killer tava acampando. E tavam os dois. Alguém concorda que o Killer tava acampando? Alguém viu se o Killer tava acampando? Miga, eu juro que ele tava acampando sim. Ele tava acampando sim. Eu acho que é a dem. Eu acho que é a dem. Eu acho que é a dem. Calma, eu sou a dem. Calma, eu sou a dem. Eu tava com a Felipa na mesma sala. Acabra, acabra, acabra. Ela tá botando trap. Não era ela. Cadê? Cadê a dem? 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 Está aqui comigo. Não, eu tô aqui, fofa. Eu tô falando aqui. Quem não tá aqui é suspeita. Eu tô com a Felipa. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. É o Tito, é o Tito, é o Tito, é o Tito. Cadê o Tito? Eu tô no rasteiador, pô. Para, Fulipa! É o Eudes aqui, caralho. O Tito tá quebrando o tempo. É o Tito, é o Tito. Não é, é o Eudes. O Tito quebrou o tempo na minha frente. É o Eudes e a David, tenho certeza. Gente, o Tito quebrou o tempo na minha frente. Alguém vem aqui no rasteiador e pega o babudo. Eu tô aqui no rasteiador e for o maior tempo. Ninguém vem. Pega, 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 pega. Vai dar tempo. Meu Deus, Demi. Matei a Felipe. Eu me transformei na frente da Felipe, eu tô nem aí. É o que morra. Eu, Demi. Tentei outro. Tem que ir outro. Você, Demi. Matei. Nem, nem, nem. Vamos. Já vamos e já vamos barbarizar. Ai, filha da puta Eu amo, eu amo Filha da puta Não, a Corey Ela se acha basura com essa perk aí Filha da puta De pegar letal Enfia letal dentro do cu Enfia letal dentro do cu Porque na chama tá pouco Baby